Bom dia, bom dia gente! Passando aqui para fazer uma atualização, para mostrar para vocês aqui como é que está essa planta Eu fiz o replantio dela, acho que deve ter mais ou menos aí um mês ou um pouquinho mais de um mês Fiz replantio de todas essas aqui, ó Depois desse replantio elas já floresceram, tem planta que já está na segunda floração, né? Após o replantio Aqui, ó gente, alguém lembra aí quando eu fiz o replantio dessa pendente? Olha, agora ela está com flor Olha que coisa mais lindinha, mais fofinha Deixa eu mostrar aqui mais de longe para vocês verem E ela saiu a flor bem nesse galho que está bem arriadinho mesmo, ó Então ela já começou aí a demonstrar que está gostando aqui da casinha nova, do vaso novo Ali aquela dourada já é a segunda floração dela depois do replantio Eu acho que deve ter quase dois meses, gente, esse replantio Eu não estou bem certa da data Mas todas essas plantas aqui, ó, com esses vasinhos quadrados, elas foram replantadas E o que eu quero mostrar aqui para vocês é essa planta aqui Quando eu fiz o replantio ela já estava com essa vagem, né? Eu não fui eu que polinizei Isso aqui é uma polinização mesmo natural, né? Não sei se as sementes vão sair boas Nem toda vez sai boas sementes, tá, gente? Às vezes a semente sai xuxa Olha, ela está florida Olha que coisa mais linda, gente, essa flor Ela parece papel crepom, né? Toda frisadinha Essa daqui é a CP016 A outra parece um pouco com ela Mas é a CP015, é outra flor Essa daqui, gente, também ela é muito florífera Ela carrega bastante, olha Ela costuma também florescer aí formando buquê E essa planta aqui, eu fiz um... Deixa eu colocar ela aqui para frente Porque está batendo sol aqui Para vocês enxergarem melhor Ela já tem, né? Um caldex bem diferenciado Como vocês podem ver Ela é uma planta de semente Não é planta de estaca E ela formou desse jeito aqui, né? Coisa de Deus Então aqui, ó Dá para vocês verem o enxerto, né? A marca do enxerto Porém, essa planta aqui Ela foi cortada e foi enxertada nela mesmo Esse galho que foi enxertado aqui É desse cavalo mesmo aqui, tá? Desse caldex mesmo E por que que eu fiz isso? Essa planta, ela tinha um galho muito comprido E essa copa ficava lá em cima E o galho dela, ó, gente, é esse aqui, tá? Então essa parte aqui Foi a parte do meio Essa copinha aqui Ficava aqui em cima Onde hoje tem essa copa Então o que que eu fiz? Como eu queria uma planta mais baixa Porque ela já tem, né? O caldex comprido Aí estava aquele galho muito longo E a copa muito em cima Então eu não Não estava achando assim Que estava uma estética legal Aí eu peguei, cortei E fiz o rebaixamento de copa Eu aproveitei o galho da própria planta E rebaixei E aqui eu já fiz uma muda de estaca Olha, está lindíssima Como vocês podem ver Já está pegando aí O formatozinho de árvore, né? E aqui, ó, gente Só um exemplo para vocês Aqui eu tenho uma outra planta Essa planta vai passar por poda Ela foi replantada E aqui, olha Ela já tem, né? Uma formação aqui Como vocês puderam ver Ela foi podada E ela formou aqui, olha Esses galhos Se por um acaso Eu quisesse essa planta mais baixa Ai, eu quero essa planta mais baixa Eu poderia podar aqui E aproveitar toda essa estrutura aqui, ó De galho E passar inteiro para uma outra planta Que nem eu fiz aqui, ó Só que aqui eu passei para mesmo Para o cavalo dela mesmo, né? Mas eu poderia ter colocado em outra planta Mas eu quis manter aqui, né? A minha intenção não era fazer um enxerto diferente Era fazer o rebaixamento mesmo Da copa dessa planta Aqui, ó Tem outra Que ela está bem parecida Com o que era aquela Aquela primeira lá Por isso que eu quero mostrá-la para vocês Essa daqui também Ela passou por replantio Ela estava desidratada, né? Bem desidratada agora Olha, ela já está Aí praticamente já recuperada Então, gente Aquela planta era mais ou menos isso aqui, ó Olha esse tamanho de galho Tá vendo? Olha aqui Todo esse tamanho de galho Né? E aqui em cima, ó Formou uma copa Tá vendo? Então formou uma copa aqui em cima Então, era isso aqui Que me incomodava na planta E essa daqui Ela está do mesmo jeito Eu estou com vontade já De podar ela E fazer esse mesmo tipo de enxerto Pegar essa Podar ela aqui, ó Aqui nessa altura E aproveitar toda essa copa E colocar mais lá embaixo Ah, mas eu não poderia Só podar a planta E esperar ela brotar? Sim, você poderia Só que É... Assim, você faz uma poda Você não sabe quantos galhos vai sair Às vezes a gente poda um galho Sai dois É... Sai três Às vezes sai só um E aqui, olha Já tem uma estrutura Que tem um galho Dois Três Quatro Cinco Já tem seis galhos aqui nessa estrutura Então já está bem formado, né? Então aqui, olha Já dá da gente aproveitar Fazer uma poda aqui E fazer o enxerto mais aqui embaixo Então é isso que eu estou querendo fazer E podar esse galho aqui Ele está até com botões, ó Mas isso daqui não é para agora, tá, gente? Estou só mostrando Dando um exemplo aí para vocês É... Dessa questão aí Que dá para fazer um rebaixamento Se você estiver incomodado Que a sua planta está muito... Está muito... É... 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 Aproveitar aqui para dar uma passadinha nessa planta Olha que coisa mais linda, gente Aqui, olha É a flor do cavalo, né? É uma flor comum Só que é uma flor grande Ela é muito grande, essa flor Aí eu deixei esse galho só aqui, ó Embora seja uma flor singela E aqui, ó Já é tudo enxerto Olha que coisa mais linda, gente Abriu flor hoje Olha, eu vou dar outro exemplo Essa planta aqui Deixa eu pegar ela Ela está com as folhas meio feinhas Que deu fungos nela, né? Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver onde eu coloco aqui Para mostrar para vocês Espera aí Deixa eu só arrumar aqui Rapidinho Aqui, ó, gente É uma planta que também, ó Está com uma estrutura Que nem estava a outra que eu fiz, né? Olha, tem um pedaço de galho E ela está com uma copinha aqui em cima A bichinha está com as folhinhas feias Que deu fungos Essa oscilação, gente De temperatura Aqui está muito quente Muito quente Mas aqui também é úmido demais É um quente úmido E de vez em quando Dá uma chuvinha Aquela chuva de verão, sabe? Então aqui, ó, gente Já tem uma estrutura Como vocês estão vendo, né? Aqui já tem, ó Um, dois, três, quatro, cinco Seis galhos Então aqui, olha Se eu quisesse fazer uma poda Eu já aproveitaria Essa copa inteirinha aqui Para colocar numa outra planta Então isso daqui Quando você tem um galho como esse Você fica com pena Ah, estou com pena de podar Porque já está bem formado Mas não precisa você Mildar essa copa Você pode passar ela inteira Para outra planta Eu já fiz isso várias vezes Eu vou pegar outra planta aqui Que eu fiz isso Esse daqui, gente Olha, é o enxerto da bridal Ele passou por replantil também Tem pouco tempo Fiz também uma desfolhagem nele Porque estava com as folhas feias E esse aqui Eu também fiz o enxerto Dessa copa aqui inteirinha Essa parte daqui, ó Para cima Eu enxertei ela inteirinha O cavalo apodreceu, né? E eu tirei Cortei o enxerto fora Olha aqui Deixa eu mostrar aqui a marca para vocês Cortei aqui, olha O enxerto fora Daqui para cima É o enxerto E coloquei inteirinho Aqui nesse cavalo E pega super bem, gente Esse tipo de enxerto Ele pega super bem Pega até melhor De que às vezes Quando é um galho só Ou de quando É só um pedaço Quando a gente pega Uma estrutura assim, ó Olha aí A marquinha aí Do enxerto Então dá super certo Então se você tem aí Alguma planta Que você tenha vontade De fazer isso Dá muito certo Como é que eu fiz isso daqui? Eu gosto de fazer Esse tipo de enxerto Com cola E também com a fita De enxertia Que é aquela técnica Que eu digo Que é 90% de chance De dar certo 99% aliás A gente passa a cola Faz o enxerto normal Como se fosse de cola E depois a gente Vem com o plástico E dá a pressão Então ali você faz Duas técnicas Em uma, né? Que é a técnica de cola E a técnica de pressão Olha aqui, gente As cristatas Buquê Como é que está A coisa mais linda Olha Olha que coisa linda, gente Olha aqui Abrindo flor Olha o buquêzinho Que está formando aqui Olha que linda Olha essa aqui, gente Como está carregadinha Olha essa outra Olha o buquê Que está ali Essa daqui é a matriz Minha matriz Ainda não está Bem desenvolvida Porque eu já podei Ela bastante, né? Para fazer enxerto Mas eu estou aqui Cuidando dela Agora eu não vou Mais podar ela Ela já vai ficar Aí quietinha Eu estou com vontade De deixar ela quieta Agora Ainda tem, ó Bastante aqui Enxerto ainda Para venda, tá? Quem ainda não tem Aí uma cristata Buquê Quer adquirir A florzinha dela É uma flor dobrada Aqui ela está assim Porque Ela está seca Essa planta Estava passando Seja, bichinho Diz que ela não abriu direito Então é isso, gente Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau